Uma história que eu já conhecia, porém eu não tinha ainda me aprofundado, que é a história de São Tomás Mori. Quem foi Tomás Mori? Tomás Mori era chanceler do rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII. Era amigo do rei, era uma pessoa da confiança do rei. Mas, ao mesmo tempo, Tomás não dava muito crédito a essa amizade. Ele tinha uma sabedoria, ele dizia assim, eu sou amigo do rei, o rei me consulta, o rei me procura, o rei tem uma estima por mim, mas se para adquirir um castelo ele precisar da minha cabeça, ele não vai pensar duas vezes. Então, a sabedoria de Tomás, ele não se deixava enganar pela amizade com os poderosos, porque a gente sabe que as pessoas que são, entre aspas, poderosas, têm cada vez mais fome de poder. Então, se para ter mais poder, mais riqueza, precisar sacrificar o amigo, ele sacrifica. Então, o tempo foi passando. Henrique VIII, católico, meia boca, mas era, casado. E nós não sabemos os detalhes da história, mas ele decidiu pedir a anulação do casamento ao Papa. Ele achava que, por ser o rei da Inglaterra, o Papa faria a sua vontade. Não é o Papa, é um rei que está pedindo. Só que o Papa, da época, disse não. Eu não posso declarar a anulidade do seu casamento, porque não tem matéria para isso. Você foi, de fato, casado com ela. Então, eu não posso passar por cima da lei de Deus. Eu não posso passar por cima da lei da igreja, para poder satisfazer a sua vontade, só porque você é um rei. Isso despertou a ira do rei Henrique VIII contra o Papa. Então, o que foi que ele decidiu? No auge da sua soberba, da sua loucura e da sua falta de fé, ele decidiu dividir a igreja. A igreja da Inglaterra, a partir daquele dia, não seria mais submissa ao Papa, mas ele, o rei, seria a cabeça da igreja da Inglaterra. Por ele ser poderoso, ele exigiu que todos os seus súditos concordassem com ele. Por causa de um adultério, ele já estava querendo se casar com outra mulher. Então, por causa do seu adultério, ele criou uma nova religião, a igreja anglicana. Você já ouviu falar nesse nome, ou deve conhecer. A religião anglicana, a igreja anglicana, nasceu do adultério do rei Henrique VIII, o rei da Inglaterra. E quando ele proclamou a separação da igreja da Inglaterra com a igreja de Roma, e se autodenominou a cabeça da igreja, por incrível que pareça, os sacerdotes, os bispos, e boa parte do povo da época, concordou. E aí ele fez a sua nova religião, que é a igreja anglicana. Mas, repito, o que me chama a atenção não é a loucura do rei poderoso. O que me chama a atenção é a covardia e a traição do clero daquela época. Porque se naquele país existissem bons sacerdotes, bons bispos, todos eles diriam, não, você está errado. Fique sozinho aí com sua religião, nós vamos continuar pertencendo à igreja romana, onde está o papa, mas não. O rei simplesmente fez um decreto e pediu que todos fizessem juramento a esse decreto. No decreto se dizia que o rei Henrique VIII era a cabeça da igreja da Inglaterra. Pois bem, padres, bispos, religiosos da época, todos abaixaram a cabeça e disseram sim, nós concordamos. Só que, no meio da traição, sempre existe um ou outro que permanece fiel. Um desses foi Thomas More, que era chanceler do rei, pessoa da confiança do rei. um alto funcionário da época, não é? Ele disse não. A Sagrada Escritura diz que você está errado. A doutrina da igreja diz que você está errado. E eu não vou ferir a doutrina. Aqui é um problema de consciência, eu não posso, não é, macular a minha consciência. E o rei, que se dizia amigo de Thomas, mandou que ele fosse preso, não é, numa torre. E ali, preso na torre, ele foi ameaçado, foi várias vezes submetido a interrogatórios, muitas vezes com humilhações, tudo para que ele voltasse atrás. E dissesse, não, eu vou abaixar a cabeça e vou reconhecer que o rei Henrique VIII é a cabeça da igreja. Mas ele não fez isso. Mesmo preso, ele permaneceu fiel à doutrina, a Jesus. E daí surge esse livro, Escritos da Prisão. Esse livro aqui, são as cartas que Thomas More escreveu preso. Por isso esse livro me despertou, né? E eu estava lendo isso, não, eu preciso fazer uma live, eu preciso publicar essa história, eu preciso falar com o povo de Deus, porque nós estamos em tempos confusos. Nós estamos num tempo de falsas doutrinas sendo semeadas na Igreja Católica. Pessoas que estão trazendo novidades para dentro da Igreja Católica, que não são de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Na perseguição de Thomas More, ele se manteve fiel até a morte. Mesmo correndo risco, ele permaneceu fiel. Porque você imagina, ter que enfrentar o rei e enfrentar todos aqueles que estavam do lado do rei, não foi fácil. Então, nós digamos que surge aí uma, aqui eu estou fazendo uma comparação. Digamos que surge uma novidade e essa novidade seja contrária ao ensinamento da Igreja. você vai abaixar a cabeça e dizer sim ou você vai dizer não, vou permanecer fiel ao que a Igreja sempre ensinou. Vou dar aqui um exemplo. Nós estamos vendo essa situação da Alemanha. Na Alemanha, um grupo de bispos e padres, digamos que se revoltaram contra Roma, primeiro se revoltaram contra Deus, se revoltaram primeiro contra Deus e depois se revoltaram contra as ordens de Roma e começaram a abençoar casais ou melhor, pares de pessoas do mesmo sexo. A Igreja nunca ensinou isso, a Sagrada Escritura sempre ensinou o contrário, Deus deixou claro casamento entre homem e mulher o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, aquela revolta da Alemanha, ela pode também acontecer em outros lugares, em outros países, em outras dioceses. E o povo católico ficará de que lado? Porque ser fiel no bem bom é ótimo, mas ser fiel na perseguição como foi Thomas More não é fácil não. Muitos padres e bispos foram até Thomas More na prisão conversar com ele para que ele voltasse atrás e ele não voltou. Resultado, acabou sendo condenado à morte. Ou seja, é um mártir da defesa da indissolubilidade do matrimônio. Um leigo, repito, Thomas More era um homem casado, mas ele preferiu, né, preferiu perder a sua vida terrena terrena do que ser infiel ao Senhor. Então, repito, este livro é muito bom. A sós com Deus escritos da prisão são cartas valiosíssimas de um homem à beira da morte que fez de tudo para não voltar atrás e ser infiel a Deus. Então, meus irmãos, que sujam os decretos, que sujam as perseguições, que sujam qualquer coisa, que nós, eu, você, homens fracos, mulheres fracas, nós temos nossos medos, não vamos aqui agora dizer que temos a coragem dos mártires porque na hora a gente não sabe. Somos homens fracos, mas precisamos pedir todos os dias a Deus o dom da fortaleza para que diante da perseguição, diante das injustiças, diante das leis iníquas, nós possamos continuar fiéis ao evangelho e à sã doutrina. Eu tenho a Bíblia Sagrada, eu tenho o Catecismo da Igreja e tenho o Código Direito Canônico. Se eu tenho esses três livros, eu sei muito bem o que é que Deus quer de mim e o que devo fazer como católico. Então, se surgirem novidades aqui e acolá, não afetem nada a minha fé. Eu sei o que tenho que fazer. Agora, o que eu peço a Deus é a graça de ser fiel até o fim. Que ninguém me obrigue, quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, a ir contra a doutrina da Igreja. e você também deve pedir a Deus essa graça. Eu estou falando da verdade de fé revelada por Deus. Por exemplo, a Eucaristia. Jesus revelou que a matéria da Eucaristia é pão e vinho. Então, não sou eu que vou pegar um beiju de mandioca e um suco de açaí para celebrar a Eucaristia. Ah, mas é a moda. Não tenho nada a ver com essa moda. Eu tenho que fazer o que Deus mandou. Outra coisa, a Sagrada Escritura revela que o matrimônio é indissolúvel e só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Ah, mas está na moda fazer diferente. A televisão já mostrou que agora a moda é outra. Quem quiser seguir a moda que siga. fiquemos fiéis ao que Jesus revelou, ao que Deus nos pede. Ah, mas vamos ser isolados, perseguidos, caluniados, desprezados, dane-se. Fiquemos com Jesus até o fim. A quem iremos, Senhor, disse Pedro, só tu tens palavra de vida eterna. Então, vamos ficando por aqui, que São Tomás Mori, lá do céu entrecida por nós, ele que foi fiel, mesmo sofrendo na prisão, na angústia, ele foi fiel até o fim ao Senhor. Que nós possamos também ser fiéis diante de tantas novidades contrárias à fé da igreja, de tantos projetos do anticristo, de tantas leis iníquas que vão surgindo para contradizer a lei de Deus. Que nós perseveremos, né, na verdade, até o fim. Que Deus nos abençoe sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que viva Cristo Rey! Que viva! Que viva Cristo Rey! Que viva! Que viva! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Amém.